Olá Geeks, tudo certo com vocês? Tudo beleza? Continuando o The Walking Dead pra vocês aqui no canal Vamos lá lavar as mãos Onde será que está o Marcos? Respostas Preciso de respostas a essas perguntas Nossa senhora, essa caixa de descarga é de madeira Pelo menos é o que parece Tá louco meu Eu quero lavar a mão Deixa eu lavar a mão Quero lavar a mão Quero lavar a mão O que é isso? Tem uma cordinha aqui Não, é no fim do corredor de cima? Olha, eu acho que é no fim do corredor de cima Por que tem uma cordinha aqui? O que é essa cordinha? Tem alguma coisa aqui atrás O que é isso? Molfina 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 O Mark, né cara? Cadê o Mark? Tem uma lousa aqui, sangue no chão Fecha a porta ali, fecha a porta Tem uma lousa aqui, sangue no chão Meu Deus, o Mark O que? Meu Deus, ele está sem os dois pés Meu Deus Meu Deus, meu Deus, não tem que levantar Ele pode usar algumas maneiras de Deus O Mark está no chão com os dois pés Você está comendo ele O que é louco? O que é louco? Você está assustando os filhos, Li Li, o que está acontecendo com você? Não é indulgente, Lily Tem sempre algo com esse cara Mãe, eu estava comendo isso O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vá para lá e olhe Você vai encontrar um cara com os dois pés Isso é um pés Não um ranch Pensar sobre isso É verdade O que? O que? Tudo poderia virar bem para vocês Para vocês Ele iria morrer de qualquer forma Nós temos que pensar em viver Sente-se, amor Vão crescer em rural Georgia Você está ensinada para não perder É como eu fui criado E como eu fui criado Meu pai Agora você tem monstas Que não fazem nada mas comer as pessoas E para o que? Para continuar a morrer até eles comer mais Nós achamos que podemos colocar isso Para melhor uso Eu vou pucar Apenas deixe-nos ir Apenas deixe-nos ir Apenas deixe-nos ir Andy está certo Nós vamos perseguir as pessoas Que vão morrer de qualquer forma De uma forma ou outra Como vocês Como vocês Como vocês Climentine! Rá! Ninguém vai em qualquer lugar Nós temos muita utilidade para vocês Apenas deixe-nos ir Apenas deixe-nos ir Vamos sair daqui Eu não vou morrer Apenas deixe-nos morrer Mãe, o que eu comi? Mãe, o que eu comi? Todos, todos, tudo vai ficar bem Lee? Lee? Apenas deixe-nos ir Apenas deixe-nos ir Apenas deixe-nos ir Eu vou te matar! Pronto, agora vocês acreditam que as pernas dele que está ali? Droga Vomito mesmo! O outro está vomitando, cara Que velho! Ah, Clementine está bem ufa Ah, Clementine também é melhor Ah, Clementine também é melhor Não quero saber dessas porras aqui, a ajuda dela Cara, eu acabei de acordar, ela levou uma porrada na cabeça Eu posso matar ele agora? Cara Então velho chato Olha, eu odeio, não sei Hahahaha Jota Se estressa e morre, desgraça Eu não vou ajudar Eu não vou ajudar Eu sei Eu sei Nós vamos sair daqui e encontrar eles Eles não vão abrir a porta Você acha que um apocalipse te dá o direito? Eu vou abrir a porta Então foi Viu? Vai ter um ataque cardíaco Isso Falei que essa praga ia ter um ataque cardíaco O que é isso? Ela vai virar um zumbi! Agora eu chamo ele Agora eu chamo ele Ok Eu ainda sou a vozinha O que é isso? O que é isso? Depois eu jogo na cara dele que eu só vi ele Ele estava voltando Ele estava voltando Ele estava voltando Ele estava voltando Tadinha da Clementine Cara Eu só vou deixar a menina traumatizada O que é isso? 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 Meu Deus Meu Deus, cara Aqui parece uma saída de ar O que é isso? 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 Não, não é real É, não pode julgar ele Não Não, não é verdade Isso é uma gobelha, tem um pedaço de cérebro ali Não precisava, tava conseguindo fazer esse velho e voltar, deve jogar na cara dele Ah, eu te salvei esse velho desgraçado Tá certo que eu disse que queria matar ele, mas... Ah! Eu não ia ter coragem de matar assim Mas o que ele teve, então o Kenny já entrou Uh-huh! O Ed é quase tão muito quanto o Maquillard Ah, calma o boco, Kenny não me incomoda É aquele detalhe, você vai? Vai lá, menina Clementine, Clementine, Clementine O que eu faço quando eu sair? Olha se você pode chegar para a porta do outro e abrir ele Olha se você pode chegar para a porta do outro e abrir ele Ok, não me deixe Não me deixe, não me deixe Clementine Não, Clementine Mandei a menina para a morte, não me deixe Uh-huh Ué Oi Sim Será que vai matar todo mundo? Se eu morrer pelo menos eu tenho o que Não Vamos lá Nossa, acho que foi cortar as pernas do cara Forma de choque A foice é mais legal Lógico que ele vai perder tempo para botar o negócio de volta no lugar Porque é isso ai Exatamente, é onde ele se procede Esse cara é doente O que faz isso ai O que faz isso ai? Ai que peço Vou pegar esse babá Deu um trebilique nele É isso aí E aí Meu Deus Ele, ele vai que chico Ele vai lá E meu Deus Ele vai criar umaatorsa Que não seja Ele vai ficar Não é um treba Ele ainda não pode ficar Olha aí, Kelly. Filha da puta! E eu morri. Caraca! Ai, esqueci muito. Uh, que cagaço. Como assim? Ela achou outra foice? Ai. Ah, perfeito. Uh, pegou a perna dele. Cobam a coxa do seu filho agora. Kelly, tu foi capaz de matar o pai dela e não foi capaz de matar ele. Cara, meu, que merda é essa? Eu, que merda. Eu, que merda. Você entende agora, não? Você pode adicionar eu. É como o mundo funciona agora. Fica parte de você mesmo, para que outros possam viver. Eu deveria te matar agora. O cara é doente. Ah, morre. Praga. Não, Clementine. Ele tava comendo pessoas. Para. Bicho doente. O cara é doente. Meu Deus, é forte. Ok. Thank you. Aquele, pra variar, sumiu, né? Esse episódio vai ficar por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Não esqueçam de curtir e compartilhar os vídeos do canal. E, é claro, de se inscrever. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima. E, tchau. Não esqueçam de se inscrever. Valeu. Nossa, é uma vaca premiada? Que legal. Ela não vai te arrancar o dedo fora. Ó, segundo lugar, terceiro lugar. Tem que ter uma veterinária, hein? Com certeza. Ou seja, ela disse que Mabel poderia ter um bebê de hoje. Olha, vamos ver, Clementine. O que é esta? O que disse que é chamado de um lixo de sal. É, mas não o leque, é incomum. Você o leque... Você não deu. Acai. Acai. E ela fez uma cara de que sim Por que que tu anda lambendo coisas de vaca?